Feita de histórias e personagens, de cantos e encantos, TV Sergipe, feita da gente. SE2, oferecimento, Panese Mais Agro, o parceiro do campo. Presos em Aracaju, dois suspeitos de integrar um grupo criminoso de Pernambuco, que fazem empréstimos bancários usando dados de pessoas aposentadas. O prejuízo já ultrapassa 300 mil reais. Justiça de Sergipe bloqueia bens de bispo após o Ministério Público do Estado mover a ação por suspeitar que o religioso recebeu salários indevidos do governo por 16 anos. Começa na segunda-feira, com grupos prioritários, a aplicação da vacina bivalente contra a Covid no Estado. E ainda, depois de muita incerteza por causa das dificuldades na captação de recursos, o Rasgadinho volta às ruas da capital neste fim de semana. Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro. O SE2 está começando. Olá, muito boa noite para vocês. Agora são sete e cinco. A gente começa essa edição com as informações da prisão de mais dois golpistas. De acordo com a polícia, eles são integrantes de um grupo criminoso do estado de Pernambuco, que fazem empréstimos bancários usando dados de pessoas aposentadas. O prejuízo já ultrapassa 300 mil reais.